A brisa de Sofia é o seguinte, velho, eu, Sofia, na real, é a irmã mais nova da minha ex-namorada, que na época eu tinha 6 anos, mano, e ela era, tipo, uma criança muito fofa, assim, mano, eu adorava ela, e no que eu terminei eu fiz essa música pra ela, tudo é que, velho, se você não prestou atenção ainda, é pra uma criança, velho, faz sentido, tipo, escuta ela pensando numa criança, velho, ela era muito diferente, tipo, ela, eu tinha feito o refrão, na real, só o refrão e o primeiro verso, e eu tinha mandado pra vocês, e foi a primeira música que eu mandei, velho, eu me lembro que, velho, os caras, a gente tocava, às vezes, tipo, em rodinha de violão, assim, a galera, assim, pô, tipo, nossa, esse refrão é muito bom, velho, isso aí, toca essa porra, e aí a gente ficava, tipo, ah, tá bom, vamos nessa, então, Pedro, faz o segundo verso aí, puta, mas eu não sei, eu não faço essa porra mais ou menos, se vira aí, velho, aí, por acaso, vida de letrista não é fácil, né, essa vida é, mano, é, aí eu tava saindo da, 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 de uma peça da SPM, velho, do, bar dos bichos, mano, eu tava, tipo, bem alcoolizado no táxi, do nada, do nada, tipo, eu falei assim, ah, mano, eu vou tentar fechar a Letra de Sofia, porque, porque não, né, vamos nessa, aí, porque não, porque não, aí me veio a brisa do, do santo, aí eu falei, tipo, puta, é real, velho, santo, fértil, pé, é isso, mano, Fechou, aí foi, eu escrevi no táxi, eu escrevi no táxi, eu altera, eu alteradaço, nossa, ai, nossa, nossa, isso me fodeu muito, mano, mano, mas a brisa aqui, tipo, é, como é que era mesmo, quer falar? E, mano, e não tinha interlude, não tinha interlude, a gente fez com GBS, GBS! Era outro cara, aquela música, velho, então a música era, sorrir, a, sofrir, a, sofrir, a, sofrir, a, sofrir, a, sofrir, a, sofrir, a vontade de dormir, a gente colocou ela em, e aí ficou mais briseio, a gente tirou, ficou assim, exatamente, aí ele falou, mano, eu precisar de um interlude, ah, puta, como é que vai ser interlude, aí o G do Lote, tipo, Norte, pra gente, aí ele falou, mano, eu precisar de Letra, e aí? Aí eu me fudi de novo, tipo, essa letra de um dia pro outro, e eu peguei parte da letra de uma música que eu tinha feito com o Cavallari, que era uma valsinha, de Joemaria, é real, mano, a gente, a gente faz aí um dia no show, mano, é isso aí, velho, uma brisa, uma valsinha, É isso aí, é bem legal, tchau! Tchau! Eu disse essa moça, por acaso você curtiu o vídeo? Se eu curtir, eu curtir, compartilhar e puta que pariu, grilão também é do caralho!